Mãe é meu Comprei suco e pão boninho E achei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela ajudou Gente, não dá pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em detalhes desistir Eu dormi o ano inteiro E ela ajudou Me estimava pra mim Já chegou Eu dormi o ano inteiro Eu dormi o ano inteiro Eu dormi o ano inteiro Hoje eu chorei Não herdei cei que mentira Data rocha Que eu cantamei Sarei meu sangue Comprei suco de tamborim A respeito de fantasia Era só o que eu queria Era só o que estima pra mim Era só o que estima pra mim Era só o que eu queria 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 Eu chorei Era só o que eu queria Minha escola estava tão bonita Era só o que eu queria 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 Não pensei que mentia Não pensei que mentia Na rocha que eu tanto amei Não pensei que mentia Na rocha que eu tanto amei